E aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais, trazendo aqui mais um vídeo do App Inventor 2. Nessa parte 2, pessoal, pra quem não viu a parte 1, tem que ver a parte 1, é obrigatório, senão você não vai entender o que eu tô falando aqui, beleza? Então, em design, nós tínhamos feito o quê? Nós tínhamos criado um aplicativo na qual tem... Qual o objetivo? O objetivo é, vai ter três botões. No primeiro botão, se eu clicasse nele, essa parte aqui, ó, meu aplicativo, ia ficar azul. Se eu clicasse no vermelho, vai ficar vermelho. Se eu clicasse no verde, ia ficar verde. Então, o que é que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, em blocos. Pronto. Agora sim, a parte de programação. Tanto eu vou ensinar como programar, quanto eu vou ensinar como é que faz pra poder... Ou melhor, acho que não vai dar tempo. Eu não vou ensinar como é que faz pra poder testar, beleza? Eu vou ensinar a instalar o aplicativo, o teste depois. Mas vamos lá, nessa aula aqui, vamos fazer o quê? Perceba que bem aqui no canto esquerdo, possui um bocado de blocos. Como assim, Draco? Não tô entendendo. Possui uma separação de categorias de blocos pra poder você criar o seu código. Ou seja, possui código de controle, na qual seria aquele código C, que é o código F, pra quem viu a minha série de Pascal. Ela vai entender o que significa. Lógica, lógica, é pra poder aplicar o código C. Eita, pô. Eita, coloquei aqui o botão errado. Peraí, deslutei aqui. É, possui matemática, pra poder fazer cálculos matemáticos com vários códigos diferentes. Texto, lista, que é array. Cores, pra poder se inserir cores. É, variáveis, procedimentos e assim vai. Então, pra você fazer um bocado de coisa. Por que ficou nessa cor aqui? Não sei. Mas, enfim, tá aí. Aí, é claro, além dos códigos padrões que tem, Possui os códigos para os componentes que você inseriu no seu design. Ou seja, se eu inserir um texto, eu posso criar um código através desse componente. Por exemplo, ali no começo de legenda, ó. Fica em legenda 1. Legenda 1 é aquela frase, meu aplicativo. Aí, ó, eu posso criar um código na qual, por exemplo, aqui, ó. Eu pegue e... Oxe, por que tá tudo colorido aqui, meu Deus? Opa, pronto. Eu posso criar um código na qual, sei lá, ele ajuste a legenda 1 para uma cor de fundo diferente. Então, a ideia é justamente essa. Só que eu não vou colocar cor de fundo. Eu vou colocar, comparar aqui. Quando eu clicar no botão azul, aí a legenda fica azul. Como é que eu faço isso? O pessoal já tá na cara. Já tá dando spoiler. Olha só. Aqui no botão azul, vou usar pra vocês verem melhor aqui, ó. Tem screen 1, BT azul. Se eu quero... Olha lá, pessoal. Isso aqui tem que usar a lógica. Você tem que utilizar a sua lógica pra entender como é que funciona. Ó, o Meetup Inventor é super fácil de criar um aplicativo. Já se fosse na Tora, ou seja, se fosse você realmente digitando o código, seria muito mais complicado, por exemplo, o Android Studio. Mas aqui, na prática, se eu quero que o botão azul deixe a legenda com a cor de texto azul, como é que eu faço? Primeira coisa, quando clicar no botão azul, não é? Então, eu vou escolher aqui o botão azul, o componente BT azul. Pronto. Feito isso, vai ter um bocado de bloco pra poder você escolher. Como eu falei, eu quero que quando eu clicar no botão azul, ele fique azul, não é? Então, aqui já tem, ó, o nome. Quando BT azul, ponto clique, fazer. Como assim, Draco? Eu não tô entendendo. Seria o seguinte. Aqui eu vou tentar traduzir pra vocês. Já tá em português, mas vou traduzir pra vocês entenderem. Quando o componente BT azul for clicado, ponto clique é clicado, fazer. Fazer o quê? Fazer o que tiver dentro desse bloco. Aí, dentro desse bloco, essa boquinha aqui desse bloco, eu posso inserir outros blocos. Como, por exemplo, eu quero que quando eu clicar no botão azul, ele deixe a legenda 1 com a cor de texto diferente. Ah, beleza. Eu quero deixar a cor de texto diferente, então agora eu vou pra legenda 1, que é o componente do texto. Então, como eu quero mudar alguma coisa, escute bem. Se você quer alterar alguma propriedade, vocês vão ter que escolher esses blocos aqui, ó, que tem uma setinha pra baixo. Aqui tem a orelhinha no canto esquerdo, ele não vai ser pra alterar. O que tem a orelhinha são blocos de captação. Como assim? Já já eu vou explicar. Calma lá. Já já eu explico. Vamos lá. Ajustar. Eu quero ajustar o quê? A legenda 1 pra cor de texto azul, não é? Então, você vai procurar o quê? Vai procurar essa da setinha pra baixo, que tem a ajustar a legenda 1, ponto, cor de texto. Então, vamos procurar. Vou tirar aqui um pouco do zoom. Vocês vão tentar enxergar aí. Vou descendo, ó, descendo. A tamanho da fonte, não. Tem imagens, não. Altura, percentual da altura, texto, cor de texto. Opa, cor de texto. Vou dar o zoom aqui, ó. Ajustar legenda 1, ponto, cor de texto. É aqui que nós queremos. Queremos trocar a cor de texto. Então, é esse daqui. Pronto. Cliquei e segurei. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar dentro do botão do bloco aqui, ó. Inclusive, se eu segurar aqui, ó. A gente vai bem pertinho, vai ficar amarelo, ó. Pensa que ficou amarelo aqui, na setinha pra baixo. Quando eu clicar, escutei só. Vou até aumentar aqui o zoom pra vocês escutarem aqui, ó. Não sei se... Ah, acho que vocês não escutaram. Mas, enfim. Fez cleque. Ou seja, ele encaixou. Então, você encaixou um bloco com o outro. É como se fosse um quebra-cabeça. Então, olha só. Pessoal, eu gosto de explicar devagar. Porque eu quero que a pessoa... Que por mais que não saiba nada de programação. Ela consiga entender, beleza? Então, desculpe se eu tô falando devagar. Mas, esse é o meu jeito de dar aula, entendeu? Eu sou professor. Eu quero que a pessoa aprenda, entendeu? Então, por isso que eu explico devagar. Se você já é mais... É... Tem já conhecimento disso aí. Você pode até já apolando um pouquinho o que eu tô falando. Mas, eu vou explicando devagar mesmo. Pronto. E o que foi que eu fiz? Eu fiz que quando o botão azul ponto clique. Ele for clicado. Quando o botão azul for clicado. Fazer com que ele ajuste a legenda 1. Para a cor de texto. Para. Entendeu? Novamente. Quando o botão azul for clicado. Fazer com que a... Ele mude a legenda 1. Para a cor de texto. Para. Para o que? Ah, eu pensei que tem aqui, ó. Um buraquinho de orelhinha. Ou seja, um buraco para poder encaixar outro bloco. Nesse caso, pessoal. O que é que eu vou encaixar aqui? Eu quero mudar a cor para azul, não é? Então, bem aqui, possui os blocos de cores. Bem aqui, eu vou dar o zoom para vocês verem. Cores ou cinza. E nos blocos de cores, possui as cores que eu quero. Então, eu vou escolher aqui o... A... De orelhinha. Como eu falei, é captação. O que tem a orelhinha? É de captação. Ele vai captar a cor azul. E vai aplicar no que ele encaixar. Entendeu? Ou seja, se eu pegar aqui o azul. Arrastar para o buraquinho aqui da cor de texto. Olha só. Encaixou. Então, o que é que ele fez? Ele está aplicando a cor azul para esse bloco. Ou seja, foi o que nós fizemos. Quando o botão azul for clicado, faça com que ele ajuste a legenda 1 para uma cor de texto para azul. Olha só. Então, praticamente, o que foi que eu fiz? Eu fiz o que? Quando eu clicar no botão azul, ele muda a cor de texto da legenda 1 para azul. Olha só que legal, pessoal. Inacreditável. Mas, obviamente, pessoal, vai ter coisinha que vai conseguir encaixar. Vai ter outras que não. Por exemplo, se eu quero... Esse aqui tem, ó. Cor de texto. Se eu tirar esse azul e inventar de colocar um... Um... Não. Por exemplo, aqui, ó. Não encaixa. Por mais que ele, aparentemente, tenha a orelhinha do mesmo jeitinho, ele não vai encaixar. Eu estou soltando. Ele fica fora. Por quê? Porque não faz sentido. Olha só. Cor de texto para não. Oxe. Existe uma cor de texto. Já existe uma cor chamada não? Não. Olha só. Então, não faz sentido. É claro. Então, você vai só encaixar o que faz sentido. Quando você colocar a cor azul aqui, ó. Encaixou. Por quê? Porque faz sentido. Porque agora sim, ó. Cor de texto para e a corzinha azul aqui, ó. Agora sim, faz sentido. Ele vai mudar a cor de texto para azul. Pronto, pessoal. Tá aí. Isso aqui deu certo agora. Vamos fazer o quê? Eu vou fazer agora rápido. Como é que funciona? Dos próximos botões. Eu vou clicar no botão vermelho. BT vermelho. Vou clicar na ferramenta quando bater vermelho. Clique fazer. Ou seja, quando o botão vermelho for clicado, faça. Faz com o quê? Com que a legenda 1 ajuste a cor de texto. Olha só que eu não peguei aqui, ó. A cor de texto. Eu peguei cor de fundo. Direto aqui. Você fez errado. Foi? Foi. Fiz errado. Mas é porque assim, ó. Você pode clicar na setinha. Que você pode trocar para o que você quiser. Eu geralmente faço isso aqui porque eu acho mais rápido. Do que clicar aqui. Procurar. E arrastar. Eu acho mais rápido pegar o primeiro que eu vejo e trocar depois. Tá vendo, ó. Eu considero mais rápido. Mas você faz o seguinte que você quiser. O importante é que quando você fazer isso aqui, ó. Ele fique certo agora. Ou seja, quando botou vermelho, ponto clique fazer. Ajustar a legenda 1 ponto cor de texto para. Aí é só trocar a cor de texto para vermelho. Sem segredo nenhum, pessoal. Então, novamente. Agora com o verde, que é o último. Quando botão verde, aqui, ó. Quando botão verde ponto clique fazer. Fazer o quê? Porque a legenda 1 ajuste a cor de texto para que cor, cor verde. Pronto! Tá aí. Feito, pessoal. Lembrando, você não vai encaixar um no outro, não. Esse aqui, ó. Cada um é separado. Então, você já fez aqui, ó. É... Três conjuntos de bloco. Beleza? Beleza! Então, dá... Esse aqui vai dar certo. Só que pergunta. Drunk. É... Como é que eu testo essa pinóia? Como é que eu testo isso? Pessoal, aí vamos deixar para o próximo vídeo. Porque... É uma... É porque assim. Tem dois de se testar. Tem um jeito de testar pelo próprio computador. E tem um jeito de testar pelo próprio celular que você tem. Ou seja, você pode automaticamente já baixar o aplicativo no seu celular e testar aí mesmo. Só que... Eu, no caso, eu prefiro dessa forma. Eu prefiro pegar o meu celular Android e testar nele mesmo. Porque, às vezes, pelo computador, é diferente do que realmente vai ser na prática. Então, é bom testar na prática. Só que é um processo um pouquinho... É... Trabalhoso. Não é trabalhoso, não. É... É... Demanda tempo. É... É realmente é trabalhoso. Não é complicado. É trabalhoso. Então, eu vou deixar para o próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostar aqui embaixo, pessoal. Se você está gostando dessa série, clique em gostar aqui embaixo. E, obviamente, para poder acompanhar mais vídeos como este do App Inventor 2, basta clicar em inscrever-se aí embaixo. Então, vejo você no próximo vídeo. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, clique em gostar aqui embaixo. Veja também outros vídeos semelhantes a este aqui no cantinho direito da tela. Acompanhe nas redes sociais e, é claro, inscreva-se no canal Drac Tutoriais. Vejo você na próxima. Até mais.